Fala aí pessoal, voltado a todos? Olha aí, laje no ponto de concreto, 100% cheirinha Olha aí ó, como é que ficou? Desencanamento, riga aqui embutida, que é a base da escada Desencanamento do banheiro, coisa ali é só a linha, aí desladinho cheio de trava com os papelzinhos ali, tá tudo na medida certinha E é isso aí galera, olha Graças a Deus, mano Trabalhamos, né, 100% concluído Só falta o concreto, e amanhã eu vou fazer as escadinhas aqui, um do lado do outro, e agendar o concreto É isso aí, toda montadinha, fazia o passado, interligação, as caixinhas, os escandis aqui de uma polegada É, pra gente dar uma polegada aqui pra não ter problema, ó Olha como é que ficou E é o outro banheiro E a porta vai ser desse lado aqui E o paninho do esgoto, no ralo, bacia Um outro ralo ali que vai estar no box ali E é isso aí, então, 100% concluído Tudo alinhadinho aí, beirazinho, tudo no esqueminha, tudo alinhado Só não pode esperar o concreto E é isso aí galera, então lembrando que esse vídeo eu vou postar no canal da minha construção E isso aqui é uma loja H12, reforçada, 100% E é isso aí, partiu, descansar Mais um Mais um dia Amanhã é só escada amanhã Vai me meter bom amanhã cedo nessas escadas aí, o curucono Graças a Deus, novo dia produtivo